Cerca de 300 mil peregrinos participaram hoje no Parque Eduardo VII da Missa de Abertura da Jornada Mundial da Juventude, um dos eventos mais esperados pelos jovens católicos. A celebração foi presidida pelo Cardeal Patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente. Alegre-te, ó Jerusalém, e vós todos os que há mais. Com este canto de entrada teve início a maior festa da juventude cristã do mundo. A Santa Missa marcou a abertura da JMJ Lisboa 2023. As diferentes bandeiras levantadas demonstram uma juventude que veio celebrar a Cristo e testemunhar o seu amor no ponto alto da nossa fé, na celebração eucarística. Entre os jovens estavam os símbolos da JMJ, a cruz peregrina e o ícone de Nossa Senhora Salus Populi Romani. A missa foi presidida pelo Cardeal Patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente, que deu início a sua humilha com toda a hospitalidade. Desejo que vos sintais em casa, nesta casa comum em que viveremos a Jornada Mundial da Juventude. Bem-vindos. O Cardeal Patriarca disse também que ao escolher o tema desta jornada, Maria levantou-se e partiu apressadamente, o Santo Padre deixou claro que apressadamente sim, mas não ansiosamente. Na verdade, explicou Dom Manuel, a ânsia é do que ainda não temos e assim ficamos inquietos. Ou seja, uma pressa diferente, é partilhada e uma urgência serena e sem atropelo. Ao final pediu que os jovens aprendam com Maria a saudar a todos e a cada um e felicitou. Desejos a todos, no fundo do coração, uma feliz e estimulante Jornada Mundial da Juventude. Amém.